O saque extraordinário do FGTS 2022 começou a ser pago nesta quarta-feira, dia 20 de abril. De acordo com o calendário de pagamento, os primeiros a receberem até R$ 1.000 serão os trabalhadores nascidos em janeiro. As datas seguem o mês de nascimento dos beneficiários. Confira as principais informações sobre o pagamento do saque extraordinário do FGTS 2022 e o calendário completo. Cerca de 42 milhões de trabalhadores terão direito ao saque extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A maioria deles receberá o dinheiro de maneira automática através da poupança social digital da Caixa. Entretanto, quem estiver com os dados incompletos que não permitam a criação da conta pela Caixa terão que solicitar a liberação dos recursos do FGTS Extraordinário 2022. Para pedir o saque de até R$ 1.000 do FGTS, não é necessário ir a uma agência da Caixa. O trabalhador pode fazer a solicitação apenas entrando no aplicativo FGTS. O saque extraordinário poderá ser feito a partir da data que consta na tabela do FGTS até o dia 15 de dezembro. Depois desse prazo, o valor que não for retirado volta para a conta vinculada do FGTS. A movimentação do dinheiro poderá ser feita apenas pelo aplicativo do Caixa Tempo. Através da ferramenta, é possível pagar contas, fazer compras virtuais, transferências para outras contas e saques em caixas eletrônicos. Veja agora a tabela de pagamento do FGTS Extraordinário em 2022. Quem nasceu em janeiro, recebe a partir do dia 20 de abril. Quem nasceu em fevereiro, a partir do dia 30 de abril. Quem nasceu em março, a partir do dia 4 de maio. Quem nasceu em abril, a partir do dia 11 de maio. Quem nasceu em maio, recebe a partir do dia 14 de maio. Quem nasceu em junho, recebe a partir do dia 18 de maio. Quem nasceu em julho, a partir do dia 21 de maio. Quem nasceu em agosto, a partir do dia 25 de maio. Quem nasceu em setembro recebe a partir do dia 28 de maio, quem nasceu em outubro a partir do dia 1º de junho, quem nasceu em novembro recebe a partir do dia 8 de junho e quem nasceu em dezembro recebe a partir do dia 15 de junho. Quer saber mais sobre o assunto? É só acessar tvjornal.com.br. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, compartilhar o link com os amigos e se inscrever em nosso canal no YouTube. E aí